Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de PKXD Oi amigo da onça, você está aqui comigo? Sim, Peter, no ritmo! E a gente tem um spoiler quentíssimo pra falar Dreadpun é que contou pra gente, né amigo da onça? Pois é, Peter, é que tá espalhando as coisas É verdade, então antes da gente contar esse spoiler, vamos fazer a nova brincadeira do like Quando a gente falar bem alto a palavra like, você vai clicar aí no like E uma mágica vai acontecer aqui no vídeo Tá preparado amigo da onça? Tô, Peter, e você sabe que eu tenho o poder de saber quem foi o primeiro, né? Então eu só quero ver, hein, quando a gente falar like bem alto, você clica no like Um, dois, três Like! E galera, olha só, alguém clicou no like, porque olha a chuva de like que deu aí na tela Peter, eu sei quem foi o primeiro Ah, então beleza, combinado Peter, eu sei quem foi o primeiro, eu sei quem tá assistindo o vídeo, acredita? Acredito, acredito amigo da onça, muita gente tá assistindo o vídeo E vamos ver quem vai ser o primeiro da próxima vez que a gente fizer a brincadeira do like, hein? Bom, o negócio é o seguinte, o Dreadboy acabou de lançar uma nota lá no Instagram dele E pelas notas é que a gente descobriu sobre Rainbow High, lembra amigo da onça? Sim, Peter! Foi através dessas notas que a gente criou a teoria e que eu acho que tá certo Porque bastante gente já tá copiando a teoria também, né? Pois é! Então acho que a gente acertou em cheio na teoria Bom, vamos nessa então ver a nota do Dreadboy Olha isso, uma carinha de espanto Essa é uma carinha de surpresa por alguma coisa bem estranha ou espantosa que vai acontecer na próxima atualização Peter, até parei de dançar porque o assunto ficou sério, Peter É verdade Peter, espanto Tem dois motivos Sim Ou pro bem ou pro mal Exatamente, amigo da onça E foi somente essa nota que o Dreadboy deu lá no Instagram dele O que pode ser uma boa notícia ou uma má notícia Só que tenho certeza de uma coisa O que é, Peter? A gente vai saber o que é essa notícia no vídeo de hoje do jornal PKXD lá no canal Peter Toys Sim, Peter, porque o período do jogo é muito complicado, sabe por quê? Porque se fosse qualquer outro período do jogo, eu sabia que era coisa boa É verdade Mas nesse período perto de gravidade zero, Peter Que o universo começa a ficar abalado com as coisas Aí eu começo a ficar com medo, Peter Pode ser qualquer coisa E se você tá muito curioso, assista o vídeo de hoje no canal Peter Toys Porque vai ter um jornal PKXD com o e-mail que o PKXD vai enviar pra gente Um spoiler quentinho E claro, né, fique ligado aqui também no canal Peter Games Porque pode ser que role mais jornal aqui também, né, meu dança? Sim, Peter! Então pra não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!